Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui jogando mais uma vez no Vale Encantado E bom galera, dessa vez aqui a pedido de vocês é a manada de Paxefalossauros Já tem alguns Paxefalossauros lutando aqui por território porque vocês sabem que eles são meio territoriais Já estão lutando aqui, olha que da hora, dando cabeçada um no outro aqui, disputando território Vocês podem ver aqui o tamanho da manada que chegou, tem alguns aqui e alguns da manada aqui para cá, eles se separaram né, dividiram aqui o grupo deles Olha que legal galera, olha uma manadinha correndo, olha uma manadinha correndo Olha que da hora galera, eles estão vindo aqui agora comer né, se estabeleceram aqui, tem uma pequena manada Opa, mais uma disputa de território aqui ó, vamos ver Olha, dando cabeçada um no outro Vamos lá Já está machucado esse aqui ó, 33 E esse aqui está com 100% ainda Vamos dar mais uma Vamos ver, mais de perto aqui Ó, será que ele vai dar cabeçada ou vai sair? Meu cabeçada ó Caraca, olha que da hora velho Ele está com 33, eu acho que dessa vez ele atingiu o outro, ele também está com 33 E eles vão sair de perto né, um do outro Aqui eles fizeram um grupo e aí tem mais um grupo para cá ó É, como eu disse, é dois grupos mesmo E nesse episódio também, vamos soltar aqui os Strutiumimos Estão aqui eles São três né, a gente sempre solta, padrão aí Está tranquilo aqui, deixa eles livres Deixa eu dar mais uma olhada no parque no geral aqui ó Nós temos algumas mortes, um Stegossauro e um Galimimos né A gente sabe que Galimimos aí morre geralmente bastante Aí no nosso parque, no nosso vale Deixa eu dar mais uma olhada para cá agora Tá, temos aqui o Giganotossauro que está vagando O Hades Temos também a Dewi, aqui ó, está a Dewi Ok E o Barbatana está para onde, o Barbatana Onde está o Barbatana? Barbatana, onde é que você está? Caraca, desa... Eu estou muito cego galera, porque eu não estou achando ele aqui Vou dar uma olhada por aqui ó Caraca, onde é que ele está? Opa, a Dewi aqui está lutando com um Stegossauros A Dewi com 54 e o Stegossauro com 45 Será que a Dewi vai eliminar o Stego? Vamos ver Só esperar, daqui a pouco eu procuro o Barbatana, peraí Só vamos ver essa luta, olha o Hades lá olhando Está observando aqui a Dewi Agora olhou para o lado Vamos ver Deixa eu ver, ela está com 54% Ih, deu uma mordida e eliminou aí um Stegossauro Coitado, pequenininho aí Pequenininho nada né, gigante na verdade o Stegossauro Ih, eliminou aí, comeu ele Ó, o Blue aqui ó, entrou no mato agora Vamos ver, mais briga de Pax Cefalo com Pax Cefalo Brigando por território aí, eles ainda Ok, vamos procurar o Barbatana aqui que eu disse que ia procurar Cadê o Barbatana? Aqui ó Estava no cantinho Opa Opa, 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 opa Tempestade, alerta de tempestade Alerta de tempestade E o Barbatana estava no cantinho aqui escondido Como vocês sabem a tempestade aqui é meio perigosa Ela faz com que os dinossauros fiquem mais irritados né Mais agressivos, principalmente os carnívoros Mais disputa de território aqui pelos Pax Cefalo Dessa vez eles estão lutando aqui na tempestade Esse aqui já está machucado, será que ele vai morrer? Ou não Não, voltou para correr o amigo dele aí Já é Vamos ver mais uma luta para cá Dessa vez é do outro grupo Vamos ver 75% Olha que... é legal galera, dever assim Eles acabam não se matando Claro que alguns ficam muito machucados e acabam morrendo Como por exemplo esse aqui ó Mas eles geralmente, pelo que a gente pode ver aqui Eles lutam até ficarem bem baixinho Com bem pouca vida, assim, uns 23% E se separam e já nem lutam mais Vocês podem ver que esses dois tem basicamente Ih, esse aqui morreu aliás Ih, morreu Coitado Mas a gente pode ver aqui ó Que não tem tanta baixa Dos Pax Cefalo Só dois morreram Então De fato Eles acabam lutando e se separando Eles nem terminam a luta Como geralmente os carnívoros fazem Eles lutam, brigam E aí eles se separam quando estão com pouca vida Todos os dinossauros fazem isso Mas às vezes eles voltam a brigar Aqui não Parece que eles não voltam a brigar mais Claro que alguns morrem Como aconteceu aqui E aquele lá também Mas é... exceções aí Estão gritando bastante A população e social está muito alta Principalmente o social deles Ó, está baixando a população agora Deixa eu dar uma olhada aqui Tem algumas coisas que eu preciso consertar Vou mandar meu guarda aqui pra cá então Vou mandar ele consertar aqui Pronto Perfeito Vamos dar mais uma olhada pra cá Tem muito e muito dinossauro Sério Muito mesmo Tem muito Caraca Eu acho que eu vou evitar agora colocar Só no próximo episódio A gente vai colocar a última manada Que vocês vão pedir aí Na verdade eu separei uma Mas se ela atingir mais like Do que essa que eu separei Aí eu coloco aí no próximo episódio Mas por enquanto já tem até definido A próxima manada aí por vocês Claro, sempre Mas também já estamos chegando aí Nos últimos episódios A última grande manada Vamos ter Olha aqui ó E o pesco aí Caraca O pesco é milenar O pesco é milenar Eita O Hades matou um coitado aqui ó Foi ele mesmo O Hades matou um pack Tem mais pack lutando Mas eles já estão com pouca vida Ó, 12 Caraca Baixou bastante Tá, esse Hades aqui Matou aqui o pack Aqui foi briga de pack E aqui foi briga de pack também Mais alguns packs lutando Daqui a pouco eles se separam E daí essas brigas Vão acabar Aqui já tem um até ó Pequenininho ali Escondido No meio do mato Aqui ele ó Olha que legal Ele tá ali observando Olha que legal essa foto galera Que dá pra tirar uma foto muito massa aqui ó Tipo ele olhando o horizonte Tem até um giga lá O Hades O social dele agora tá bem baixo A população também Como eu imaginei É porque ele não tá perto de ninguém né Também Aqui é um lugar meio isolado da ilha Vários carnívoros acabam Carnívoros? Não só carnívoros né Mas dinossauros acabam ficando pra cá Aí sempre dá de cara com algum Aqui é cheio Aqui é cheio ó Olha quantos tem aqui Aqui já é mais vazio Os dinossauros parecem que não querem se aventurar pra cá Aqui tá o Killer né Killer monstruoso E acho que ele vai pegar aquele galinho mimos ali Que tá de costa Será? Será que ele vai pegar? Tá cheirando O Killer aí que vocês sabem que é o vilão aí no nosso parque Nosso vale Ele tá bem até É ele não tá com fome Então eu acho que ele não vai fazer nada No máximo No máximo ia ali tomar água né Porque ele tá com sede Deixa eu olhar mais pra cá Três packs De fato eles não lutaram até a morte Aqueles dois que estavam lutando aqui no cantinho Bem aqui ó No meio da floresta Eles não É eles não acabaram a luta Só três mesmo morreram Como eu disse né Eles não lutam muito Eles acabam lutando Se separando Depois nem lutam mais Opa Só foi eu falar E aqui começaram a lutar Vamos ver Não Saíram Viu? Como eu falei Eles nem lutaram ali Assim caralho e saíram Exatamente como eu disse A Dui tá brigando Brigando com o Trike A Dui tá com 100% Tá E o Trike tá com 45% Então a Dui vai sair melhor aí Porque vocês sabem que Quando um carnívoro grande Tá com 100% de vida E ainda mais lutando contra o herbívoro Geralmente o carnívoro ganha e elimina aí completamente Geralmente não Sempre assim Vai eliminar o coitado do Trike aí Vamos ver Ele já tinha uma carcaça ali né Eu acho que o Trike foi incomodar ela na verdade Ó Acabou Eliminou aí Ele só ficou E ela só ficou com 65% 63% E eliminou completamente aí o Triceratops Quem que matou isso aqui A Blue matou isso aqui Não foi a Dui Foi a Blue E cadê ela? Ela deve ter corrido Aqui tá ela Ela deve ter fugido né Por causa da Dui ali em volta Então Tá ok Mais packs brigando Outros packs Ambos estão com quase Esse aqui tá com Menos de De 50% Mas esse aqui é recente Ah Eu acho que ele vai Pode ser que ele elimine o amigo dele Vamos ver Só se ele dá mais uma cabeçada Ele separa Vamos ver É 26 Triceratops Agora eles vão se separar Como sempre Vamos olhar de novo Aqui ó O Galimimos morreu pra Charlie E aqui morreu pra Dui E esse aqui morreu pra Blue E aqui né Morreu pra outro pack Mas é quase raro Opa Vamos olhar aqui o Barbatana Será que o Barbatana vai atacar? Não Ele tá com Bastante fome aqui Tá tranquilo Não vai caçar Ele tá procurando comida Corre ó Eita Ah foi tomar água Pra que Pra que dá um pique Correndo super veloz Pra chegar aqui né Deu sei lá 4 passos Então tá né Aqui mais pack lutando Esses aqui tão mais invocadinhos É que o conforto deles tá muito baixo galera Social aqui ó É o social que é o problema agora Então eles vão acabar se eliminando ó Morreu aqui um Sobrou Aí ó Pronto Acho que agora o social deles se estabilizou É Tá subindo agora Não Voltou de novo ali Esses packs não se decidem Mas tá mais Beleza agora Ó Opa Maligno comeu aqui então O Street 2 Mimus Olha Acabou atacando um daqueles ali né Não foi o Galimimus Como eu disse Mas Eliminou aí Um da família Um próximo Mas bom galera A gente vai ficando por aqui Então espero que você tenha gostado Divertido Por favor Deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Até o próximo episódio E se inscreva no canal